Naquele pique, naquele naipe Então rapaziadinha, pega a visão Mais uma vez naquela reação insana Naquele jeitão pra vocês Mano, lancei ontem react do Kira Duel de 7 minutos, gostei bastante Tô trazendo minha mãe agora pra reagir Ai, ligou A lenda Gente, o rap do Nir e o Melo Deep Snod, sucesso do LARP Dueli, let's go Mãe, vai ser uma poeta É isso, vamos estar reagindo no rap do Nir e do Melo Death Note, o sucessor do L, belezona E é isso, ela vai estar conhecendo mais desse mundo Death Note, bora pra reação, não sei lá de dar que é uma comentada 3, 2, 1 3, 2, 1 e play Amém, já sigo lá em tudo, mano Já tô assistindo por lá Ó Ejeto MB Mix massa, EPO 028, filho Esse aqui eu já reagi, família Minha mãe é a primeira vez Tô pulando igual pipoca, mas eu não sei nem o que vai ter ali Ah, 7 minutos É bom, eu vou aumentar aqui O que se acha um Deus Vai pagar os crimes que cometeu E agora que o L moveu O único capaz de prender o que não sou eu Esse daqui voa calça Oh yeah, não pode ser verdade O que estou ouvindo Eu não acredito, o L não podia ter morrido Não deixou um monstro a soltar Pessoas, estou em perigo E quem disse que eu ligo Se eu não for o escolhido Minha mente é fora de ser Faço o que ninguém consegue Mas ainda não me preferem Pra substituir o L Uma equipe é o que eles querem Mas quando vão perceber Meus não somos iguais Porque eu não sou covarde igual você Caralho! Esse assassino Que mata Cortando um livro Eu não preciso Eu faço Tudo sozinho E aqui nós nos despedimos Vou seguir o meu próprio caminho Agora você vem em mim Tive que derrubar Olha a letra Eu tô botando medo até nos te ligar Caralho! E vai levar esse fosso pra justiça Que medo que isso curte minha vida Esse caso eu vou desvendar Isso é uma corrida Qual de nós será E vai pegar o tiro Sou eu quem vai deter Esse assassino em série Porque eu sou O sucessor do L Do L A lenda, mano Você tá doido? Gazante Arrasa Nos beats, filho Pelo amor Eu bando O sentido É o olho O sentido Como ela aprende a controlar a emoção É uma burrissa E se deixa levar por sentimentos Caralho Contra o tempo Esse é um caso sério Caso só eu que posso desvender esse mistério Esse mistério Por um fim nessa história É o que eu quero O que eu quero O assassino do Cadê Olha aí Para a lenda Para a lenda Esquiras só estão descendo Eu vou te botar na cadeia Porque assim como L eu sou um gênio Mas se L desconfiava de você Eu já desvendei esse caso Na outra saída você é o que há Light e a gama é culpado Esse caso eu vou desvendar Isso é uma corrida Qual de nós será? Quem vai pegar o Kiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série Porque eu sou o sucessor do L Esse caso eu vou desvendar Isso é uma corrida Qual de nós será? Quem vai pegar o Kiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série Porque eu sou o sucessor do L Amém filho, você é doido é? Nerd hits Sidney's Cassino's Beats, tá ligado mano? Pode repetir gente, Gabriel A justiça me escolheu Kira é a pessoa que se passa por um Deus Não, aquela parte no K-derno Mano, essa junção que eles fazem no rap é muito sinistra rapaziadinha, tá ligado? Isso aí é mais pra fórmulas de encaixe Quando a pessoa quer estender o som fica muito maneiro E quem é o sucessor do L? No caso, existe dois prodígios que é o Mir e o Melo O rap foi sobre os dois O Melo é o Loirinho que apareceu lá no início E o Ni é de cabelo branco Eu continuo do lado do Kira Não sei porquê A lenda Não, mas tem gente que leva em conta isso aí, tá ligado? Eu não tenho preferência assim, tá ligado? Mas a família é complicada, tá ligado? Porque o Kira quer matar todo mundo que é do mal, tá ligado? Sim, pô, é uma coisa que ele quer fazer, quer matar os bandidos, criminosos e pá Não, é igual no rap que a gente reagiu Tudo bem que ele matou o inocente ali Mas vai saber se é inocente ou não? Ah mãe, mas é complicada a galera toda É uma parada complicada, galera Eu tô com o caderno na cabeça Essa parada ficou maneira, rapaziadinha Mãe, e no caso, quando o L morreu Quem assumiu, no caso, o cargo do L foi os dois Os dois estavam na disputa pra ver quem assumir Porque os dois tinham quase o mesmo nível de intelecto Os dois eram os melhores detetives depois do L, entendeu? É, mas o Kira vai botando no caderno e ferrou, acabou Cara, eu não vou dar spoiler pra ela Porque a gente tá pra ver Death Note no site roxinho Quando a gente começar a assistir a parada Mas você curtiu o som? Eu curti demais Meu Deus, eu vou ficar falando assim o dia todo Agora o que eu fiz com a minha mãe foi me dar uma dúvida Tá muito legal Tá da hora? Amém Amém Mano, assistiu até aqui, foi isso Trouxe mais conteúdo de Death Note aqui pra minha mãe Querem que a gente haja mais coisas sobre o assunto Se vocês comentarem que a gente traz reação, beleza? Rapaziadinha, se você não vai ver o canal primeiro, vai ver se chama a gente Já se inscreve, deixa o like, ativa de notificação Um mês sem cá, até o final desse ano Não precisa destacar esse mês, confio em vocês Bora lá, comenta aí se você é time L ou time Kira É Kira? Meu Deus, mãe, calma Eu tô do lado do Kira Calma, mãe, para de passar todo Você tá do lado do Kira? Passa muito Meu Deus, ela vai ficar voçando Meu Deus do céu Esse caso vou desvendar Isso é uma corrida Qual de nós será? Quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter Esse assassino em série Porque eu sou o sucessor do L Esse caso vou desvendar Isso é uma corrida Qual de nós será? Quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter Esse assassino em série